Música 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 Fala Pazera Beleza Wolf Xtrevindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Pra voltar ou iniciar Uma nova série né E eu chamei aqui a Bibi Oi gente Aqui é a Bibi E bom galera Eu não tenho um nome certinho pra série Mas mano, olha isso daqui Bibi, olha o tanto de pokémon ali dentro Meu Deus O que vai acontecer galera, a gente vai começar a arremessar A pokebola aqui de cima, tipo a gente vai mirar Em qual pokémon a gente quer e tudo mais né E quando a gente pegar 6 pokémons A gente vai batalhar né Não é igual aquele pokémon da sorte que eu fazia Porque lá tinha que tacar pra cima Que você vai poder mirar no pokémon Então a gente tá com várias Master Ball Que é a pokebola que pega instantaneamente Vamos começar Bibi Aham Ó, vamos lá Bibi, eu quero ver Ó, aquele Gengar ali Bibi é meu Gengar é meu já Bibi Vai, vai, vai Ah, peguei E quem você mirou? Não sei Ah, peguei outro Peguei outro, beleza Bom, você pode mirar então Mano, eu Ai, o Articuno saiu Bibi O Articuno Peguei Ah, eu peguei uma Ecrans Eu peguei uma Ecrans Lembrando que é os primeiros 6 que a gente pegar, tá Bibi? Aham Então tá, ó Já peguei 3 aqui Beleza, deixa eu voltar aqui Já pegou quantos Bibi? 3 3, beleza Acertei Acertei, beleza Ui Bibi, você pode andar aqui pelo mapa, tá? Tá Ah, na verdade por aqui Tá Beleza Deixa eu vir por aqui Ai, o que que a Bibi tá vindo aqui, Bibi? Sai Sai Ó, um cérebro Ai, tem um cérebro ali Mas acho que eu vou errar ele Ai, eu acho que eu vou errar ele, Bibi Calma Ai, tem um Mil ali Ai, o Mil saiu Mil, fica aí, Mil Fica aí, Mil Nossa, mano Fica aí, Mil O que que eu peguei? Eu não peguei nada Tem um Suicune aqui Peguei o Suicune Peguei o Suicune Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza O que que você tá pegando aí, Bibi? Ah, Bibi Pegaram outras coisas aqui, mano Sem choro Ah, esse caiu aqui tá bugado Tá, falta um pra mim, Bibi Eu quero pegar aquele Haiku Ó o Mewtwo ali Ó o Mewtwo ali Ó o Mewtwo Vem, Mewtwo Vem, Mewtwo Seu maldito Ah, eu vou tacar várias ali, não vai? Vamos ver qual que eu vou pegar, vai Algum eu vou pegar, vai Vamos ver o que eu vou pegar de primeiro Vamos ver Vamos ver o que eu vou pegar pra minha box aqui Vai Eu capitei um Haiku Beleza Fechei, Bibi Fechei aqui Tá Falta um quanto pra não ser Eu peguei alguns aqui Eu peguei alguns aqui Tem seis já? Aham Certeza? Sim, porém tem o que eu peguei de primeiro, tá ligado? Ah não, então devolve no computador e pega mais um, vai Beleza Vai lá e pega mais um Ele é ruim, é um Tortugue Mano, você não tá falando que meu Tortugue é ruim, né, Bibi? É É ruim Mano Eu decidi que ele é ruim porque Que é isso aí, né, velho? Vai, Bebi, pega mais um, vai A vontade Que você achar bonitinho Que você achar que é bom Ó, tem você, Bebi, ó Olha você Ó Olha você, Bebi Ó o Snorlax ali Sabe qual que é você, Bebi? Aqui Deixa eu pegar esse Pegou, 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 pegou Ó, tem um Ombro Um Wespion ali Eu queria tanto um Wespion Ó, eu queria tanto um Wespion Qual que é o Wespion? Aquele roxinho ali do lado, sabe? Ali atrás Seu pau, pega ele Caraca, olha o tanto de Pokémon, mano Meu Deus, velho Eu não tô acertando Pokémon Aí, acho que eu peguei Pega eu aqui, Bebi, ó Aqui, ó Eu, eu Aqui no meio, ó Aqui no meio Aqui no meio, Bebi Tá, parei Pegou você aí já? Aham Então vai, vamos batalhar então Ai, eu espero que a Bebi não tenha pegado Pokémon bom Mano, eu tenho certeza que eu peguei Pokémon Ai, Bebi Peguei você aqui, vai, Bebi Vai, de primeiro aqui, vai Ai, meu Deus Ah, mano Você não pegou um mil, né, velho? Pega meu mil, vai Ah, mano Olha a barra, Bebi A Bebi já começa forçando a barra Ela vai matar com um ataque Ela vai matar com um ataque Ah Vai, Bebi Vamos ver, vai Mano Mano Mano, você quer tomar um chute, Bebi? Choro pro meu mil, vai Vai, Luger Vai, Luger Eu conto com você Vai, Luger Vai, Luger Vai, Luger Vai, Luger Ó Você não tirou nada, Luger Vai, Luger Nunca te pedi nada Ganha da Bebi Vai Vai, 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 vai Ó o choro, Bebi Chora Ó o choro, Bebi Chora Ó o choro pro Luger Ó o choro pro Luger Ó o choro pro Luger Você pegou o Pokémon lendário? Você nem sabe, né, que é lendário não, né? Óbvio que eu peguei, velho É você, né? Ah, Bebi Meu ataque acabou, Bebi O meu ataque... Nossa, chora? Meu Deus, Wolf Chora 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 pro Luger Nossa, está lá, Bebi Vai, manda mais um O Luger já levou mais um Pode vir outro Mano, você não pegou um Lapras, né, velho? Chora pro Luger Vamos ver, vamos ver Ó Vai, Bebi Meu Deus Meu Deus Ó o choro Ó o choro já Já posso ouvir o choro? Calma Já posso ouvir o choro Já posso sentir ele aqui nos meus ouvidos, Bebi Mano, por que que eu não tiro dano de você? Ah, mano, Bebi O outro acabou já, Bebi Ah Ah, tô bem triste Tô bem triste, tô bem triste Você matou o meu Pokémon também, Bebi Matei? Matou Vai, Bebi Manda mais um Tô muito triste que você matou o meu Esse aqui Nossa, ela tem um outro só Beleza Deixa eu ver Shadow Ball Vai, Ganga Mata o seu lendário Vai, vai, Ganga Mata-se Mata-se Chora Não chora pro Gengar, né? Chora pro Gengar, se for Vai, Bebi Mano, eu vou morrer bem se pá Mano, isso que o seu é uma ave lendária, hein, Bebi Isso que o seu é um lendário, hein, Bebi Imagina se não fosse Ah, mano Vamos ver Pegar esse aqui só porque eu achei bonitinho Ele é do King Ele é bom, velho Ele é pequenininho Ele é anãozinho Que bonitinho Ah, mas o meu Gengar é muito forte, Bebi Desculpa, mano O meu Gengar é muito forte, cara Percebi, velho Pelo amor de Deus Nossa, o meu Gengar é muito forte Foi mal, Bebi Mano, você me desculpa, velho Desculpa, desculpa, desculpa Aí vamos ver que o Bebi vai mandar Ela mandou um hipno, meu Deus Bebi, você sabia que você podia ter mirado em pokémons melhores, né Eu sabia disso, né Que você podia ter mirado, né Ó, pega minha hipnose, vai Pega meu show do bônus, vai, cara Vai, Bebi Meu Deus Nossa Ah, mano Nossa, bem que par que eu vou matar todos os pokémons com isso daqui Vai, Raikou Vai, Raikou Vai, Raikou Boa, Raikou Ó o choro da Bebi Já posso sentir Cheiro de choro Ó o cheiro de choro Pega meu Thunder Shock, vai Ah, você quer brincar de Thunder Shock? Ó o meu Thunder Shock, vai, Bebi Pega meu Thunder Wave, então Mentira o lado, que da hora, hein Daorão Daora a vida Daora Shock Wave, vai Ó Nossa, Bebi Me ferrei, mano Bebi, você já foi melhor, hein, Bebi Você já Tô bem triste Você já foi uma Mestre Pokémon melhor, Bebi Você já foi Quer pegar, quer escolher um ali, Bebi, pra você? Escolhe, escolhe, escolhe Vamos trocar um aqui, vai Cada um troca um Bebi, ó, tem o Mewtwo Tem, ó, um monte de lendário, ó Me pega o Mewtwo, Bebi Ó, eu tenho um do que? Eu tenho o Mew, Electabuzz Hipnoters Lapas E Needle King Qual que eu tiro, velho? Troca esse Electabuzz aí Tá Pegar qualquer um aqui Vou pegar o Alakazão, acho O Alakazão É, vou pegar o Alakazão, vai Pra não apelar muito, vai Beleza, peguei, peguei, peguei Beleza Cadê o Alakazão? Tá aqui dentro Oh Troca aí aqui, Bebi Vai, pode trocar lá Bebê? Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar O que você vai pegar? Vamos ver, vamos ver Vamos ver que a senhora da Bebi vai pegar Fikachu é bom? Mano, no desenho ele é apelão Mas aqui ele é horrível Aí, eu destruí o Realer Boa, Wolf Tá certinho Tá certinho, viu? O que você vai pegar? Aquele ali Que eu não sei quem é Mas é bonitinho É um branco com o rabo roxo Ela pega porque ele é bonitinho Ai, mano Chora pro meu bonitinho Vai, Wolf O que você pegou? Ah, vou pegar aquele Eu peguei o... Tá no computador Tá no computador aqui, ó, Bebi Pega aquele, ó Tá no computador aqui Pega ele, vai O que ela pegou? Vamos ver Se ela pegou um Pokémon horrível Eu vou zoar ela Não tá aqui, velho Lógico que tá, Bebi Tá não Então pega de novo Pega outro Vou pegar, vou pegar, vou pegar Pega você ali, Bebi, ó O Snorlax ali, ó Bebi, vem cá, vem cá, Bebi, ó Joga Pokébola Joga Pokébola aqui Só pega Ah, ele tinha um ali Joga nele Já, pô, já joguei Não, você tem que acertar Eu tô acertando, velho Mano, você tá isolando a Pokébola Olá Jogando o P Ah, tem que jogar no chão, velho A gente tinha A gente tinha que jogar nele, velho Ele é ela e vem Seu Pokémon lá no outro lado Tô jogando nele, velho Eu tô acertando, velho Vai Vai, Bebi, tá no seu computador agora Pega ele, vai Vou te pegar Ele é forte, Bebi Quero ver ganhar com ele, hein Tá Vai, vou começar com o meu que eu troquei aqui Aí você joga o seu Pokémon nele aqui Vai, Bebi, vamos Tô esperando, Bebi, vai Falta um, falta um Você não pegou um, trocou um? Não Então vai, Bebi, escolhe um à vontade, vai Fica a vontade, vai Aquele, mano Aquele ali parece ser forte Você descobri? Não, não sei qual que eu peguei Eu peguei o... Vai, aparece Pegou qual? Ah, Nidoking de novo, tio Ah, Bebi, pega esse daqui, ó Deixa eu te falar um bom pra você Eu tô bem triste Pega esse daqui, vai Pega o meu tio, vai Atrás de você Acerta Acerta Boa, Bebi Boa, boa Tá vendo a mesa do Pokémon já, Bebi Tá vendo a mesa do Pokémon Vai, agora coloca o meu tio e vamos batalhar, vai Vai Pega o meu tio ali Ah, você colocou, pegou, vai Vai, então A Bebi apenas tem um mil e um mil tio na equipe dela Mas tudo bem, né Tá, deixa eu ver Um piscic aqui no mil, vamos ver se tira a vida Ai, doeu, hein, Bebi Doeu? Doeu Vai, Alakazan Nunca te... Nossa, Alakazan Atu Nossa, Alakazan Nossa... Mano Nossa, Alakazan Nossa, Alakazan Nossa, Alakazan Pega o meu mil, t entrou, vai Vamos ver se meu mil, tio mata o meu alakazan Vai 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 Piscic Vai Usa o psique nele Eu nunca... Nossa Bebi, usa o psique também, você Se ele tiver Ó Ai meu Deus, acabou meus negócios Vai Chora pra mim, vai Wolf Chora pro meu Gengar, vai bebê Quero ver você matar ele, vai Chora pro meu Gengar, vai Olha o choro Chora, vai Nossa, irmão Ó Ah, mano Ah, moeu agora, mano Chora, vai o vó Moeu, vai Luga, conta com você Vai Luga, vai Luga Vai Luga, nunca te pedi nada Vai, mata ele Vai Luga, mata Nossa Chora pro meu Mewtwo Vai Luga, mata ele Por favor Não Nunca te pedi, acabou meu ataque Eu vou morrer Não, nossa Fiquei com um pontinho, velho Vai Luga Vai Luga Boa Luga Boa Luga Vamos ver o que o bebê vai mandar agora Vamos ver o que o bebê vai mandar agora Pai, sai A menina me manda um Moltres, mano Vai, chora pro Moltres Ah, mano A menina me manda um Moltres Ah, bebê Olha a barra Você tá forçando amizade, bebê É, mano Vai Mano Não matei, é sério? Não Pior que não Eu matei você? Matou Jura Jura? Juro Nossa, eu sou muito bom, velho Também não Nossa, eu sou muito... Matei? Você não tá brincando de Loki, né, bebê? Você não tá querendo brincar com o meu coisa, né? No Suicune, né, bebê? Ah, velho Não, Rinden, esse é um vestido de vida Headbutt Vai Continuada, sensacional Vai, 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 Suicune Boa, Suicune, seu filho do mamãe Vai, mata esse nariz de palhaço Nossa Nossa, mata, 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 mata Bebê Te ouve Seu hipnou já era, bebê Eu sei Tá bem triste O que ela vai mandar agora? Vamos ver, vamos ver a surpresa da bebê Não matou, não Eu mandei ele de volta pro Pokébola Foi isso Agora sai me matar Ah, mano Tirou muito Olha o choro Olha o choro Olha o choro Olha o choro Ah, agora matou Olha o choro Vamos ver quem ele vai mandar Ueba Nossa, ela tem um Kyogre ainda, mano É sério que eu dei um Kyogre e um Mewtwo pra ela? Tuts, 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 tuts Choro pro meu Kyogre Ah, já era, mano Vou perder Vou perder Vou perder Vou perder Vai, vai, Raikou Eu nunca te pedi Ah, mano Tuts, 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 tuts Vai, Entei Vai, Entei Vai, Entei Vai, Entei Perdi Chora Eu perdi Só Chora, Ophão Eu perdi Perdeu, Ophão Empatou Fique claro que empatou, tá, Bibi? É, empatou Fique claro que empatou Bom, galera A Bibi vai voltar num próximo vídeo, hein Pra gente decidir esse negócio aqui num próximo É, eu não sei nem como que chama essa série ainda, Bibi Você tem um nome, Bibi? Vai, inventa o nome agora, vai Pokémon da Bibi, né, Bibi? Bibi's Poké Bibi Poké Bibi Mas, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aqui, like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo É para o canal O canal da Bibi tá aí na descrição Junto com todo mundo Então se inscreve lá Que é muito legal também O que foi que você tá dizendo? Bibi 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 Tá aqui de Bibi Ah, Bibi, você não presta, né, Bibi? Meu Deus É isso aí, galera É isso aí, um vídeo aí no canal De dimensão 1x ao meio de meio Então confira aí É nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau